E eu sou aquilo que eu acredito que eu sou, eu acredito que eu sou vencedor E é com amor que eu faço rap, as letras que confundem a pessoa e vários moleques E eu sou aquilo que eu acredito que eu sou, eu acredito que eu sou vencedor E é com amor que eu faço rap, as letras que confundem a pessoa e vários moleques Vim pra serviço, insisto no meu sucesso, com letras inteligente na mente de nego esperto, certo? Meu papo é reto, sem caô no dialeto, aí família, aqueles que riram da gente não vão estar por perto Quando tiver dando um rolê de jet ski, despreocupado se a crise ruim vai vir Sendo destaque na Globo e nem me te vi, dando pra família amigos mil motivos pra sorrir Fica e os agalha, eles vão ter que me engolir Quem duvidou e deu risada do Sheldin? Deixando o sonho do teu grande, sempre acreditando que eu ia chegar Tô agora chegando em lugares que minha mente não podia imaginar A produção com DJ Nino foi me abrindo muita porta E tá vindo um patrocínio, investindo uma nota Meu hipopo tá subindo, manos e minas curtindo Os problemas tão sumindo, o lucro eu vou dividir E eu sou aquilo que eu acredito que eu sou Eu acredito que eu sou vencedor E é com amor que eu faço rap As letras que confus já fez sorrir vários moleques E eu sou aquilo que eu acredito que eu sou Eu acredito que eu sou vencedor E é com amor que eu faço rap As letras que confus já fez sorrir vários moleques Eu sou MC porque eu acredito que Uma mensagem bem passada vale a pena curtir E se pensa que eu rimo, apenas por grana eu digo Eles tem que me ouvir muito pra depois julgar o que eu vivo, filho Eu amo isso, isso não chega a ser vício A questão que eu faço letra e letras boas tão sumindo MC vão, nunca escreve qualquer merda O merda se faz de MC e o povo ainda tolera Já era, aonde que os ouvintes foi parar? Quem apoia a porcaria não vai querer me apoiar Me criticam porque eu falo a verdade na cara Mas depois vão me chamar de Géodinho Che Guevara Que volte o tempo e que as letras tinham valor Que os MCs faziam isso com amor Eu acredito que existe algo de bom Que ainda pode ser passado através de um dom E eu sou, aquilo que eu acredito que eu sou Eu acredito que eu sou vencedor E é com amor que eu faço rap As letras que confus, já fez sorrir vários moleque E eu sou, aquilo que eu acredito que eu sou Eu acredito que eu sou vencedor E é com amor que eu faço rap As letras que confus, já fez sorrir vários moleque Obrigado.